E aí galera, tô aqui na feirinha da praça 8 Guarulhos, sabadão, vamos ver se a gente acha umas relíquias aqui hoje, a feirinha hoje tá grande hein, vamos ver se tem uns game top hoje aí que tá meio, faz um tempinho aí que eu não pego uns game top hein galera, bora continuar caçando. Já vim em Jacksbox aqui, a mulher tá pedindo 30 conto cada um, aí tem uns DVDs de filme aqui no meio também, tem uns filmes no meio, 30 reais cada um, tem uns que tá com a qualidade boa, sem risco, tá, vamos ver se ela vende o total aqui, o box cheio não, ó, então é da hora. Quanto que dá pra fazer? Aí galerinha, 30 reais cada um, jogos de Xbox One, tem de Xbox normal, 30 reais. É, tá com a comida. Já tem mais aqui, FIFA também, joguinhos aí. Da caixa, né? Da caixa, né? É, Barrefield. Isso aqui não... 30 reais também, ó. Tem um, que é o box aqui também, ó. Só que aqui é o, não é o dele, isso aqui é a caixinha dele. 30 reais, galera. Esse aqui não tá aqui, tá ali, mas é um DVD, ó. Tem um DVD também de Xbox, só tá ali também, galera. Aqui é o banquinho do Mario, uma fonte aqui do Super Nintendo. Pra quanto a fonte, Mario? 60? 60? 60 é pronto. Tá bom. E a fitinha? 20 reais. 20 reais. Isso aqui junto aqui, acho que não vai negociar, hein? E essa fonte aqui também? 30. Super também, não é? É. Super também. Aí, ó. As duas funcionando. E a fonte do Play? 35? 35. Controle de Xbox? Tá ruim? Tá ruim. Mas tá quanto o valor? 10 pila. E a fonte? 20 conto também? 20 conto, galera. 20 conto, galera. Ele trouxe pouca coisinha, galera. Normalmente ele traz uns games. Trouxe Play hoje não? Trouxe não, né? Faz aí. Aí, galera. 100 reais, ó. Um dia do Drops, com febre do rato, com tudo mais, ó. Vamos ver lá se ele tem mais, ó. E aí, galera. Esse Play já tá todo estourado, ó. Esse aqui tá quanto? Tá... Tudo é 50, esse velho. Tudo 50? Dois aqui que eu comprei. Vem. Tá com tudo mais. E o outro aí, ó. E esses dois assim? Desse jeito? É 50 cada um. Rapaz. É. Não, não. 50. 50 também, falou desse jeito. 50, galera. Você é doida? Mais estourado que tudo. Olha que ele tá bonitinho esse aqui, ó. Tem mais um Play aí também, ó. Olha, galerinha. Os brinquedinhos aí, ó. 3 reais. Os dragãozinhos. Um de heróis também. É o macho e o urso. Tá bonitinho, pesadinho. Três pilas, galera, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tem um galinho aqui também, ó. É isso aí. Aqui na feirinha da Praça Oito Guarulhos, ó. Aqui na banquinha do Emiliana. Super Nintendo bonitão, ó. Um ano quebrado. 100 reais, ó. Top esse aqui, hein. O Master 360 também tá funcionando. Aqui na caixa, 220. Playzinho 50 tá funcionando ou... É, tá lendo. Tá lendo, né. Uma Pacebook 80. E o Xbox? 400. 400, galera. Completinho, ó. Controle, fonte, cabo. Tem uns DVDzinhos aqui também. Os DVDs é quanto? Quanto? 5 reais. 5 reais. 5 reais. Tem esse controle também. E o Xbox na caixa? 400 também. 400 também? Completinho na caixa, né. E esse solta aí? Esse solta aqui tá 80. Tá no estado. Ah, no estado. Aqui na conta do Fábio Carvalhos. Vindo aqui de 1 real, ó. Tem uns games também. Fonte, ó. Ele deu uma saídinha aí. Os preços são variados, ó. 20, 30, um joguinho. Jogo de Play. Um é 4x10. Aí tem umas cabeças de game ali também, ó. Esse Xbox é quanto você falou? É só aparelho 200. 200 só aparelho, galera. Tá funcionando. Tá funcionando, ó. E as cabeças de play ali são as carcaças. Galerinha aqui na banca do Diego, ó. A gente trouxe as novidades, ó. Os controlinhos 80 conta. Controlinhos super 80 reais. Aqui, ó. Cabinho da Xbox. 60 reais. O controlinho super paralelo, ó. 30 reais. O controle de Xbox em ótimo estado aqui, ó. 100 reais. Aí tem uns cartuchinhos também de Super Nintendo. O Mariozinho. Não sei. Ô Diego, quanto é o Mario? O Mario? O Mario. O Mario tá 120. 120. Aí tem uns paralelo aqui também. Os originais. Da Yoshi aqui, ó. 200. 200. 200. O clientinho Mario Paint. Tem um Kirbyzinho, né. 80. 80 Kirby. Mario Austara. O Mario da 140, o Lamborghini 80. Beleza. E o Playstation aqui, completinho? 220. 220. Meguinho? 300. 300. 64 completinho? 270. 270 completinho. 150. E o Play 3? Esse tá 650. 650. Porque é um dos dois, né. Mas já vai pro jogo e tal? 3 joguinhos. 3 joguinhos? Dá escolher não. Ó galera, pode escolher os jogos, viu. Dá esse precinho, mas você pode escolher o jogo. Tá bem conservado. Geralmente ele higieniza antes, limpa, tudo certinho. Tudo bonitão, ó. Tudo com lacre, ó. Ó os peças. É, os pezinhos tudo bonitinho. Aí tem mais cartuchinho aqui do Super Nintendo. Aí tem uns originais, paralelos. 43%. 43%. 43%. É sim. E de 64. É os precinhos variados, né. Bem baixinho. 49, ó. 79. Ok, nook. É que 80 já. Ok, nook 80. Tem mais. Tem mais, né. As FIFA. Os jogos de Mega, de Master. Ah, do Pocahontas. Esse aqui tá quanto? Pocahontas. Essa daí tá uma... é 34%. 4%. Sim. Tudo tem um esqueminha. Ó os jogos de Wii também, a partir de 40%. Aí, ó. Jogos de Xbox 360, a partir de 20%. Ó. Tem uns daora. Esse Lego aqui é muito louco R$80 Tem o Morto também legal O legal é esse Qual? Ah, o do Genesis, aí galera, R$80 Resident também, R$70 Tem joguinhos de Play 2 Também, a partir de R$50 Originais também R$30, a partir de R$30 Pra falar a verdade Esses daqui, qualquer um é R$25 Qualquer um é R$25 aqui galera Futebolzinho que dá pra fazer R$15 Esse daqui falou de diversos 50, 70, 80, depende do jogo Aqui na banquinha do Diego Na Praça 8, só colar Quanto tá saindo os moleque aqui, Tia Edu? Olha galera, os Max Steel aqui do Tia Edu Tem uns também Os Max Steel a partir de R$20 Alguns R$25, R$35 Mas esses daqui é top Aqui é tudo R$65 Moffo R$45 R$45 O Hulk é R$70 Olha o Hulk galera aqui, show de bola R$70,00 Já vende isso E as bonequinhas? Aqui tá tudo R$15 Tudo R$15 Sonic? O Sonic é R$10 R$10 R$10,00 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 Não tem R$10,00 Não tem R$5,00 Não tem R$5,00 Não tem R$2,00 Não tem R$2,00 no bolso Olha galera, R$2,00 R$2,00 R$10,00 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 Estão funcionando os dois? Ah, eu acredito que sim, né? Porque esse é o Fitch que não está funcionando. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas você não testou, então? Não, porque não tem fonte, né? Mas esse aqui não tem fonte também? Nenhum dos dois tem fonte. Putz, isso aí é ruim, pô. E o Atari? Esse é o Atari. 300 Atari. Está com três controles. E três cartuchos. Então, beleza. Esse está com dois cartuchos. Três cartuchinhos. Esse está com um cartucho, esse está com dois controles e a pistola. Certo. Aí esse aqui você falou que o mínimo é quanto? Ali tem uma fonte. O cara deve ter uma fonte ali para testar. Aí esse aqui o mínimo é quanto? 200. 200? Beleza. Galera, aqui na banquinha do Rodrigo Caveira. Rodrigo, está saindo quanto o Playstation? Esse aí é 250. 250, completinho, controle. Playstation? Morreu? Não dá, mas... O Playstation está quanto? Está 250 também, completo. 250 também, galera. Outro aqui aberto. Outro linha de Super. Outro linha de Super. Vai ficar embora já, né? Mega Drive também. Deixa eu fazer um rolo com o Nápidão aqui. Joginho de Mega. Cartuchinho de Super aqui. 300, Rodrigo, hein? É, cara. Isso eu não faço por menos nem que for. É para não perder mesmo. É, mas é jogo de vídeo achar, pô. É que não, mas... Não, mas está mais caro. E o Mario? O Mario é 80. Que bizinho. Deu um de futebolzinha. World Cup. Da hora, vai ter uns Xbox já. Pô, o Curbs, não quer não? Xbox já não está saindo 4. Caraca, porra, né? Ah, vai te ajudar. Eu não quero isso aqui para quê, mano? Dá o Curbs dessa aqui, ó. É, 40. Dá o Curbs dessa. Vai, pronto. Ah, não. Mas eu aprendi. Não dá essa aqui, 3. Joginho de PS2 também, galera. A gente tinha 2, né? PS3 a partir de 30. Pronto, galera. Oi, gesto. Tá quanto? Oi? Esse aqui tá quanto? Esse aqui tá 70. 70? Ele tá com a... Ah, tá. Então tá com a... Com o filme junto, né? Não, não. Um monte de tranqueira, mano. Pode até ajudar, velho. Descém variado, galera. Tem de 20, 30, 40. Depende do jogo, ó. Joguinhos de PS4 também. Deixa eu focar aqui, ó. 30, 40, 50. Depende do jogo também. Só dois, vamos. Acho que é 70. 70 e 70. É a banquinha do Rodrigo Caveira, ó. Ó. Salve, galera. Fábio Gaming na área. Galera, vou mostrar para vocês aí os itens da caçadinha aí, ó. Vamos lá. Peguei esse Playstation 1 com o Rodrigo Caveira. Fiz um rolo com ele. Vendi uns jogos lá de Playstation 3 lá. Eu tinha uma pancada de jogo, né? Aí sobrou outros. Eu acabei fazendo rolo com ele. Peguei esse Playstation, né? E com o Mario, ó. Peguei essa fonte do Super Nintendo aqui, ó. Original, ó. Não tinha essa daqui. Estava faltando para o console meu. Eu tenho uma daquelas bivolt, né? Mas não tinha essa entrada aqui não, ó. Para colocar no Super Nintendo Baby que eu tenho, né? Essa daqui já vai para a coleção, ó. Veio o cabo junto também, ó. Super Nintendo, tá? Os dois saíram por 60 reais. E aqui foi a troca que eu fiz, né? O controlinho tá da hora. 100%. Geralmente o Rodrigo Caveira vende as coisas aí tudo certinho, né? Aí, galera. Deixei os jogos aqui para o teste, ó. Tá? Resident Street. Beleza? Vamos testar aqui, ó. O jogo tá aqui dentro. Street Fighter. Pronto. Vamos lá. Ligou. Vamos ver se dá imagem. Vamos ver a imagem. Aí, joguinho. Foi, né? Vamos ver. O Leitor tá meio engasgando, né? É. Mas eu vou passar daqui, né, galera? Passou, mas tá engasgando um pouquinho, né? É. Tá bem... Um pouco fraco o Leitor, né? Na verdade. Ele tá indo, mas... Tá indo, né? Vamos fazer o teste aqui no Resident também pra ver se... Galera, agora eu vou fazer o teste aqui do Resident, tá? Vamos ver se tá funcionando. Digou bonitinho. Aí, ó. Tá dando imagem, certo? Vamos ver se você vai ver o jogo. Resident é um jogo pesado, né? Vamos ver se chama. Tá fazendo barulho, Leitor. Entendeu? Tá fazendo barulhão. Não sei se... É normal, né? Porque eu tenho aqui e o meu não faz tanto barulho assim, né? O Leitor tá um pouco fraquinho, né? Mas, pelo menos, assim, foi de primeira ali o... Opa! Vamos ver se passa ali, né? Aí, ó. Passou, galera. Aí, ó. Vai travando, mas... Nem apertei nada, galera. Aí, ó. Aí, ó. Funcionou. Tá travando um pouquinho. Tá vendo que tá demorando? Mas é isso aí, galera. Funcionou, né? Ele falou pra mim que tava travando um pouco mesmo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto aí. Vamos continuar nas caçadinhas. É nóis. 1 2 1 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho